Em sua primeira visita ao Rio Grande do Sul, o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Ricardo Zuniga, reuniu-se com o governador José Ivo Sartori. A reabertura do consulado norte-americano, com sede na avenida Assis Brasil em Porto Alegre, foi um dos assuntos do diplomata no Palácio Piratini. O compromisso nosso aqui em Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, vamos seguir em frente com isso. Então, a finais de 2016, começo de 2017, esperamos ter a instalação já pronta para começar o nosso trabalho. Ricardo Zuniga assumiu o posto de cônsul-geral em São Paulo em julho passado. A agenda com o governador tratou de aproximação, parcerias e investimentos. Falamos muito de uma agenda de cooperação em comércio, educação, ciência e tecnologia. Tudo isso foi, a conversa com o governador, foi de como podemos aprofundizar essa relação tão importante. O governador Sartori garantiu apoio total do Estado à instalação do consulado norte-americano, que foi fechado em 1996. Reforça essa relação Rio Grande do Sul-Estados Unidos. Vem ao encontro daquilo que nós estamos fazendo neste momento de aproximação e escolher alguns países estratégicos, seja na atração de investimento ou seja na promoção do investimento. Então, uma promoção comercial é importante, principalmente hoje, pelo momento cambial, que reforça e nós temos empresas muito capacitadas e preparadas com produtos de alta tecnologia que possam ser oferecido e aí colocar no mercado também americano. Música Música Música